Elisa falou, meu nome é Samuel Celino, trabalhei oito anos na SP News, que é onde vejo muitos alunos aqui que já fizeram aula de canto comigo e alguns que tem feito, estou muito feliz de estar aqui, espero que vocês tenham uma ótima tarde aí, que todos aqueles que vocês vieram prestigiar possam fazer um excelente trabalho. Essa noite não terminará, o sol vai esperar Nossos corpos conversando Sem a gente nem falar E agora eu sei O que é o amor É tudo que eu vejo em seu olhar Eu já entendi Eu já sei porquê Estou aqui Pra você Esse amor Não tem palavras Nem explicação Mas não é preciso É um sorriso sem querer Te amo sem medo É se entregar É respirar Vou morrer Vou morrer Teu silêncio Ser perto de mim Te beijar Sem descanso Sem descanso Um amor Que não tem fim Eu não sei me ver Se for sem você Meu mundo Vou registrar Eu sou nas mãos Eu já entendi Eu já entendi Eu já sei porquê Estou aqui Pra amar você Esse amor Não tem palavras Nem explicação Mas não é preciso Meu sorriso sem querer Te amo Sem medo É se entregar É respirar Esse amor Não tem palavras É explicação Mas não é preciso É um sorriso sem querer É um sorriso sem querer Te amo Sem medo É se entregar É respirar É um sorriso sem querer É um sorriso sem querer Tá um sorriso sem querer o pessoal da música Marca da Promessa.